Não, irmão! Eu não aguento mais, cara! Não, 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 não me passa, seu... Eu não aguento mais! Mano, é só turbo que eu ganho, afinalmente é uma coisa decente. E é pior ainda, porque eu tenho que passar pelo atalho. Horrível, Tere. Vai, 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 vai! Por que que o meu baletimil é broxa? Broxa Bill! Mano, ele chegou no sul, ele falou, não vou passar, não quero passar, ele é legal, não vou passar. Vai tomar no cu, baletimil, bro!